Bom dia, bom dia. As gatinhas estão dormindo, deixa eu escutar. Dá tempo de eu tomar um café. Gente do céu, que canseira. Colocar a MAC pra tomar, a Lu pra tomar um sol, tomar um café rapidinho que as gatinhas já vai começar a miar. Né, minha mamãezinha? Ó, antes de tomar o meu café, eu já preparo o leite das gatinhas. Aqui tá uma madeirinha, vou lavar. Ó, aqui tá o leite. Aí eu vou misturar. Vou colocar uma água pra mornar, vou colocar no copinho de água assim, ó. Pra ficar em temperatura ambiente, sabe? Mas tipo, porque como fica na geladeira, né? Aí fica gelado. E esse daqui dura 3x, tá? Aí você faz. Eu vou mexer porque o fogo tá... Aí eu vou colocar aqui no copinho. Todo mundo fica nessa sanction. Ó. 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 Ó bueno. Ó. 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 Ó, aí eu vou colocar aqui e vou colocar água morna pra ir esquentando. Enquanto eu tomo meu café. E aí eu deixo um pouquinho de água morna numa vasilhinha pra me fazer a limpeza deles, né? Porque eles vão ficar todos cagados e mijados. Aí eu coloco um pouquinho de água aqui na vasilhinha e levo também. Pra fazer a limpeza deles, porque ontem eu precisei colocar eles na gaiolinha de novo, porque eles não queriam dormir, gente. Aí eu coloquei eles lá. Você quer um pouquinho de leite? Quer? Esse leite caseiro é a veterinária que indicou caseiro. É emergência, né? Porque, gente, o leite é muito caro. Não dá o leite de filhote, sabe? Muito caro. Agora eu vou tomar um café bem rapidinho, que isso não me dá tempo de comer, vai somiar demais. Tão quietinho ainda. Nossa, eu fui dormir ontem. Eu tava com dor de cabeça, acordei com dor de cabeça. Meu Deus. E assim, gente, cuidar de filhote não é fácil, não tá sendo fácil. Porque tem uns assim que eles pegam a mamadeira muito fácil e tem uns que ele dá mais trabalho, sabe? Mas assim, tô dando o meu melhor pra cuidar deles, né? Porque eles precisam de cuidado. E estudando bastante, sabe? Pra poder cuidar dele certinho. E eu tô assim, no momento, eu tô escutando barulho de gado pra todo momento. Vocês não têm noção. Às vezes eu vou na rua, tô escutando miado de gado. Eu tô dormindo, tô escutando miado de gado. Porque são... Cinco, né, gente? Cinco. Às vezes, cinco gatinhos meiam no seu ouvido. Maggie! Mas, graças a Deus, assim, tipo... É... Tão todos vivos, né? Porque eu peguei eles. Quando eu mostrei pra vocês, ele era... É filhote, filhote mesmo. Tinha acabado de... Acho que dois, três dias de nascer, gente. Então, tipo... Cuidei bem. Porque, tipo, a veterinária falou, geralmente... Ela falou, Miriam, pode acontecer. De morrer algum, tá? Mas não fica achando que foi você e tudo. Porque pode acontecer. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Graças a Deus. Tão todos vivos, tudo lindinho. Mamãe que é uma beleza. Vou acelerar aqui. O Daniel fez bolo ontem, ó. Eu nem tirei da vasilha. Ó. Ai, eu não vou comer bolo agora, não. Porque eu sei comer nada agora de manhã. Comer bolo ainda. Vou acelerar pra mim lá. Dar uma mamãe pra eles. Olha o que eu fiz pra eles dormir. Pra eles não saírem daqui. Bora lá ver a situação dos bichinhos. Tá virado porque eu coloquei pra proteger eles, né? Tem um chorando ainda. O resto tá tudo dormindo. Ó. Esse aqui é o mais cumilão. Mais cumião. E ele já abriu o olhinho, já. Calma. Ó o barulho. Ó, esse daqui já mamou, já acalmou. Agora eu vou colocar ele ali. Tem um ali ainda que tá. Ó, tem um aqui. Vou deixar ela ali. Vou colocar ele lá. Junto com o irmãozinho dele. Consegui. Gente, eu consegui. Vou deixar eles dormindo aqui. Vou encostar a porta. Liguei uma musiquinha, né? Pra ficar um ambiente mais agradável pra mim da mamá. E agora eles estão lá. Eu vou fazer o que agora? Vou lavar a mamadeira. Já vou colocar outro leitinho já pra deixar preparado. Pra depois, quando eles acordarem, minha filha. Porque depois que acordar, o bicho pega. Eles acordaram faminto. Eles acordaram hoje de manhã cedo e não tava tão sujo, não. Eles estavam molhadinho de xixi. Mas não tava tão sujo assim que nem os outros dias, não, gente. E é luta, né? Mas estão dormindo agora. E agora eu vou comer alguma coisa que minha barriga tá roncando. Tomou mais um cafezinho. Eu também tô roncando. É, vem comer bolo. E aí eu vou... Ah, tem bolo! Tem bolo. E aí eu vou lavar essa louça aqui. Porque ontem ficou um pouquinho de louça aqui. Porque eu tava tão cansada. E é isso. Gente, tô dando uma limpadinha assim, sabe? Por cima da metadeira. E aí eu quero passar pra vocês. Eu comprei, gente, essas duas necessárias. Porque eu não tinha. E aí aquele dia eu fui pro site e precisei levar em uma sacolinha. Porque eu não tinha. Aí decidi comprar. Essa daqui eu deixei pra esmalte. Mas, gente do céu, ficou lotado. Vou ter que ver se eu compro uma dessa aqui, ó. Ou colocar em outros lugares, né? Algumas coisas. Mas os kits de unha, tipo, que é a unha que eu uso, não coube aqui. Ficou lá na outra caixa. E aí aqui tá tudo assim, ó. Tem esmalte, tem os produtinhos de... Esse aqui que eu tô na unha, alicate. Esse esmalte aqui, ó, da Vizela é maravilhoso. Eu usei todo mundo que queria saber qual era. E é esse aqui, ó. Gente, é muito lindo. Ele é metálico. E é muito lindo, sério mesmo. Porque eu já quero outro. De outras cores. E aí tá tudo aqui nas coisas de unha. Minha sobrinha veio antes fazer a unha. Vou deixar um videozinho aí pra vocês. Ficou maravilhosa a unha dela. E aí, gente, ficou lotado, tá vendo? E aqui, de maquiagem. Algumas maquiagens que tava aqui em cima. Aí eu coloquei aqui dentro, ó. Aí aqui tem o espelho, cola de cílios. As coisinhas que eu uso. Aí eu comprei também esses dois negócios de cabelo. Que eu gosto de usar. Comprei também esta base aqui pra mim testar. E eu adorei essa base. Como é uma base mais baratinha pra fazer vídeo, então ficou... E ela é veludada, gente. Maravilhosa. Eu amei. O que mais que eu comprei aquele dia? Ah, eu comprei dois batons. Que é maravilhoso. Nesse cabelo aqui, peraí. E eu já usei, tá? Vou deixar uma fotinho pra vocês. Ó, esses dois aqui, ó. Esse aqui, da Max Love. Gente, é maravilhoso esse batom, gente. Olha o vermelho, então. Nem se fala. Vou deixar o videozinho depois pra vocês aí. Dá uma olhada. Mas aí, eu comprei também cílios. Que tá aqui. Comprei esses cílios. Estraguei um na hora que fui tirar. Não sou muito delicada, né? Acabei estragando. E comprei também um pincelzinho de esfumar. Que eu tava precisando. E eu não tinha. Aí eu comprei. E aí eu vou comprando meus pincéis aos poucos, gente. Ó, esses pincéis aqui. Faz muitos anos que eu tenho ele. Eu acho que eu recebi de alguma loja. Faz muito tempo. E aí eu tô trocando assim aos poucos, ó. Comprei este. Aí eu comprei esse aqui. Aí eu comprei este daqui. Então eu vou comprando aos poucos. Mas depois eu vou comprar um kit lá na Shein pra mim. Mas eu tenho até, ó. Mas assim eu quero deixar um novo só pra fazer maquiagem em outras pessoas. Eu acho que foi só que eu comprei. Não me lembro. Mas de maquiagem eu acho que foi isso. Aí aqui eu paguei, gente, 45 reais. Mas, é. Não. O valor dessas duas necessárias é 45. Aí lá na Make Linda tava na promoção. E eu falando com vocês aqui. E meu bife queimano. E o Daniel ali, ó. Ô, criaturinha. Meu bife queimano. Quer fazer tudo de uma vez só, né? Ai, meu Deus. Meu pai amado. Torrou meu bife. Vai comer bife. Estou ricado. Quem mandou você não olhar o meu bife aqui que queimou? Eu acabei de olhar. Olha aqui como que tá. Você olhou e não virou? Como ficou? Queimou. Nossa, o churro tava tão bom. Ah, ficou parecendo um bacon esturricado. Olha isso. Deixa eu desligar, né? Já desliguei. Ah, mas dá pra comer. Pois é, gente. Queimei meu bife. Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Vai ter que comer assim. Vou colocar meus óculos aqui. Essa capinha não é deste. Mas vou deixar assim. Vou colocar na minha bolsa. Depois, mas vou deixar na minha penteadeira. Este daqui, ele não tem grau. Eu acho que vou dar pra madrinha do Daniel. Ele tá novinho esse óculos, gente. Só que ele é muito escuro. Eu não consigo enxergar nada. Olha, ele fica bem bonito. Só que ele é muito escuro. Não sei. Vamos deixar aqui por enquanto. Depois eu vou ver se eu vou dar... Acho que eu vou dar ele pra madrinha do Daniel. Daí ela coloca grau pra lá. Eu acho que eu nem falei pra vocês, né? Eu peguei o óculos do Elton. Eu fui lá e escolhi um raibão pra ele. Nem lembro se eu falei. Mas escolhi pra ele. E aí... Está de óculos de novo. Pronto, gente. Então é isso. Eu comprei essas duas necessárias aqui. Vou colocar aqui um. E deixar aqui em cima da penteadeira. Depois eu vou colocar meus pincelos, que tá necessitado. E as minhas esponjinhas. Vou deixar aqui. Vou guardar meu óleo. O coco que eu tirei em maquiagem, ó. Eu uso pra tirar maquiagem. Que maravilhoso. E agora, gente... Gente, aqui tá uma falta de água, gente. Que vocês não têm noção de novo. E aí eu não posso fazer muita coisa. Então eu tô limpando minha casa assim, mais a seco, sabe? Só passando aspirador, passando o mop pra tirar a poeira. E os banheiros fazendo manutenção quase todos os dias. Porque não tá dando pra jogar água. O único lugar que eu jogo água é no box. E daí eu esfrego com a buchinha. Mas lavar a box, lavar assim, não tá dando. Não tem água, gente. Não tem água. E aí eu vou ter que tirar os fogos de cama hoje. E colocar outro. E não vou poder lavar. E eu gosto de tirar e já lavar. Mas não tem água. Ontem a gente comprou água. Só que o cara não tinha. 2 mil litros. Aí ele colocou só metade da caixa. Aí eu vou mandar pra cima. E depois eu vou pedir pra ele vir trazer o restante. 100 reais, gente. 100 reais. 2 mil litros de água. A gente já comprou duas vezes. Já foi 200 reais. E a água aqui em casa é assim. Dura 5 dias. Tomar banho. Tá usando só pra isso. E não é só aqui não, tá? É a região toda. Toda. Um calor insuportável. E a gente não pode tomar um banho decente. Tipo, lavar o cabelo. Nossa, é difícil, gente. É difícil, é difícil. Uma luzinha tá ali, ó. Brincando na cama. Que eu não arrumei ainda. Ó. Brincando. E eu não vou arrumar agora. Vou esperar. Deixa eu ir lá ver o Daniel. Olha as 11 horas que eu peguei vindo da escolinha do Daniel. E já deu flor, ó. Essa aqui também. Porque sempre, todo ano, elas morrem, né? E daí elas... Eu pego outra mudinha. Ó. Que bonita. Gente, já levei o Daniel na escola. E tá vindo uma merreca de água, gente. Mas tá vindo. Aí eu vou gastar a certeza que eu vou gastar mais energia puxando do que pegando água. Sério. A minha caixa tá pela metade que a gente comprou, né? Metade. Não tinha uma nada pra cima. Aí eu coloquei pra completar. Vamos ver até que horas. Eu iria sair. Eu ia lá na loja que eu quero comprar uns esmaltes. O Elton me deu um dinheiro pra me comprar uns esmaltes, né? Que tá 20% de desconto. Tem que aproveitar, né? Mas não vou poder ir. Porque eu tenho que esperar a caixa encher. E hoje é o último dia. Mas ela sempre tá fazendo promoção. Então nem vou ficar, tipo, rarra é nossa. Nem vou ficar preocupada. E aí, tipo assim, eu poderia fazer outras coisas aqui em casa. Mas, por conta da água, não vou fazer. E de manhã eu passei uma vassoura na casa. Tirei bem a poeira. Limpei a cozinha ontem, domingo, né? Limpei a cozinha. Os banheiros, como sempre, eu tô fazendo a manutenção todos os dias. Por conta da falta de água. Então, assim, vou ficar agora. Vou ver se eu faço ou vou gravar algum vídeo de maquiagem. E daí eu vou entrar aqui no meu e-mail. Que eu preciso resolver uma coisa no meu e-mail. Gente do céu, tá lotado o meu e-mail. E eu tenho que deletar tudo. Tudo. Porque tá muito cheio. Lotado. E eu tava com alergia sábado ou domingo. Ó, ainda tem um pouco aqui ainda. E aqui, ó. No braço, gente. Mas tava muito vermelho. Aqui ele até saiu. Mas ainda tem um sinalzinho ainda de vermelho. E de vez em quando aparece essa mancha no meu pescoço aqui, ó. Inteirinha aqui. E aqui. E esses dias apareceu na minha barriga. Eu preciso ir na dermatologista descobrir do que é essa alergia. Não sei. É tipo uma manchona vermelha. Aí ela tipo, que coça, sabe? Tempo atrás me deu no meu joelho. Aí começou a vir pra cá. E na minha barriga. Minha barriga ficou bem feia. Ficou roxo. E eu cocei muito, muito, muito. Então assim, eu preciso ir na dermatologista ver o que é isso. Mas preciso marcar. E é isso, gente. Vou ficar por aqui. Porque já, já eu vou ter que dar mamazinho pros filhotes. Que tá dormindo até agora, graças a Deus. A última hora que eu dei mamar pra ele era nove e pouquinho. O da manhã. Tá até agora quietinho. Silêncio. Graças a Deus. E eu preciso lavar os tapetinhos deles. Porque é todos os dias, gente. Trocando tapetinho. Porque eles fazem xixi. E cocôzinho, né? Então fica sujo. E eu não tô precisando mais estimular tanto eles fazerem. Porque eles já estão fazendo tudo sozinhos. Aí quando eu dou mamar, eu faço a limpeza neles. Com um algodãozinho ou paninho. E água morna. Pra limpar eles. Pra não deixar de pedidinho, né? Porque de manhã, gente, eles saem tudo molhadinho. Tipo de xixi. E eu não sei o que eu faço. E eles não podem ficar molhados, né? Porque senão eles vão pegar resfriado, né? Mas enfim. Agora eles estão lá quentinhos, dormindo. Enrolei uma toalha assim. Coloquei. Tá todos eles na toalha, gente. Incrível. E é isso. Gente, consegui gravar pro Instagram dois vídeos. Um testando essa base aqui. E o outro, este batom vermelho aqui que eu estou. Lindo, maravilhoso. Vou até colocar aí no videozinho pra vocês. E agora eu vou ter que remover esse batom. Por quê? Eu vou ter que buscar o Daniel já, já. Não dá pra mim sair com esse batom. Porque, gente do céu, esses dias eu fui com aquele outro roxo. Gente, pelo amor de Deus, os homens não respeitam, gente. Teve um homem lá na porta da escola do meu filho e perguntou até onde eu morava. Vocês têm noção disso? Só porque eu estava de batom. Eu, hein? E agora é hora de tirar. Tão bonito, né, gente? Mas enfim. E é difícil de tirar, gente. Olha isso. E tá com demaquilante, tá? Ai, eu não quero esfregar minha pele. Meu Deus, é difícil demais. Ela tá dormindo, minha filha. Minha filha ciumenta. Ela ficou com leve ciuminho de eu estar cuidando dos piquititinhos. No primeiro dia não quis nem dormir comigo. Né, filha? Mas agora já perdoou a mamãe, né? Já perdoou a mamãe. Nenhuma quis adotar os filhotes. Só chega perto. Mas fica... Com medo. Estão dormindo ainda. Estão dormindo ainda. Não vou acordar pra mamar, não. Eu vou aproveitar e vou já colocar o leitinho dele pra ficar quentinho, morninho. Tem em temperatura ambiente, porque fica na geladeira, né? E agora eu vou lá alimentar a pretinha e o outro gatinho lá na frente. Que é os gatinhos da rua, né? Vou lá amamentar e já volto. Eu vou lá amamentar. Olha só o nível da pessoa. Eu vou lá colocar a soma. Enquanto eu tô amamentando eles lá, tá uma chuva aqui. Caiu uma chuva. Eu quero tomar banho, mas eu vou esperar passar a chuva. Eu não gosto de tomar banho quando tá chovendo. Eu tenho medo. Gente, acabei de sair do banho. Meu Deus, meu olho não saiu toda a maquiagem. Eu tenho que tirar com um pouquinho de... Só um pouquinho. Eu quero mostrar pra vocês a linha que eu tô usando de shampoo e condicionador que eu trouxe lá do sítio. Gente, eu não sei se eu mostrei em algum vlog, mas eu acho que não, né? Não sei, não lembro. Quando eu editar eu vou saber. E aí, gente... Ai, meu Deus. Deixa eu passar uma água termal aqui pra refrescar. Eu comprei da Lady Anne. É a... Cadê a máscara daqui? Ai, não acredito que não tá aqui. Cadê? Peraí, deixa eu pegar. Fui lá no banheiro pegar. Deixa eu arrumar aqui que não ficou fechado. O que que aconteceu aqui? Peraí. Ah, a tampinha tá no lugar errado. E agora? Será que eu vou conseguir tirar? Gente, choveu. Já parou de chover. E só abafou. Meu pai, amado. Tá tão abafado. Ó, a tampinha é aqui. Eu coloquei ali. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse creme aqui, ele é muito concentrado. Olha isso. E ele é um creme. Ele é creme de pentear. Eu gostei. Só que assim, eu tenho que passar bem pouquinho no meu cabelo. Porque deixa meu cabelo bem pesado. E aí, ele é da Eudora. Dessa linha aqui, ó. Da Eudora. E aí, eu comprei dela essa máscara aqui. Ele é pra cabelo, gente. É cacheado. Só que, gente, eu amo as coisas de cabelo cacheado. Então, eu acabo usando também. Sabe? E ele é um creme de pentear. Mas você pode usar no banho também e tirar, eu acho. É seu, seu, usa como você quiser, né? Mas, assim, ele é um creme pra deixar no cabelo. Gente, é um cheiro maravilhoso. Eu vou passar daqui um pouquinho. E aí, eu comprei essa linha aqui, ó. Que é da Eudora também. Gente, estou apaixonada por essa linha. Sério. Gente, o shampoo, ele deixa meu cabelo maravilhoso. Geralmente, esse shampoo que a gente usa de mercado, ele resseca. Quando você vai passar assim, ele resseca meio pro cabelo. Esse aqui não. Juro pra vocês. Esse daqui é a linha Força Vitaminada. E aí, eu comprei ele de frutas vermelhas. Ela levou, né, vários produtos da Eudora pra vender. Porque ela vende Eudora, Boticário, Natura. E aí, eu comprei esse kit. E eu comprei também um creme pra minha sogra. Eu dei pra ela. Era da... Gente, que qualquer... É da Eudora. Só que, gente, pensa no... Ai, eu quero um daquele pra mim. Muito cheiroso. Eu comprei pra ela. E aí, pra mim, eu escolhi... Gente, daí, eu tava falando e minha memória encheu. E agora? E é isso, gente. Então, eu comprei essa linha aqui. Maravilhosa. Amei demais. Já vou pedir pra Renata pedir um pra mim. Porque isso aqui, agora, vai salvar o meu cabelo. Gente, maravilhoso. Sério mesmo. E aí, eu vou... Pentear o meu cabelo. Vou passar só isso aqui, gente. Isso aqui é o cheiro perfeito. Sério. Maravilhoso. Se você conhece alguém que vende... Nossa, deixa o cabelo muito cheiroso, tá? Só que só tem que passar só um pouquinho. Porque fica pesado o meu cabelo. E agora eu vou pentear o meu cabelo. E já, já vou fazer janta, gente. Música... Amém. 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 Amém.